Após um ano de uma reportagem exibida aqui no programa, uma corrente do bem reformou uma casa que havia sido destruída pelo incêndio. Ela foi entregue novinha para a proprietária. Vamos acompanhar a reportagem. Essa é a Camila, a proprietária da casa que há um ano foi destruída por um incêndio que começou depois de um curto circuito. Hoje a mãe de duas meninas é só alegria, pois está recebendo a chave da sua nova casa. Mas ela ainda se lembra da noite de terror que viveu naquele sábado. Olha, eu estava na igreja aquele dia. Cheguei, eu estava na igreja, me chamaram, foram lá na igreja atrás de mim e falaram que a casa estava pegando fogo. Então já cheguei, já estava tudo pegando fogo. Então não tinha tempo de salvar nada, só que estava perto da porta mesmo. Aí o bombeiro chegou, nem deixou entrar nem nada, já foi pagando. Foi tudo corrido, né? Foi uma loucura aquele dia naquela noite. Não foi fácil assim, bastante, né? Perdi tudo, fiquei sem nada, roupa sem nada. Só fiquei com a roupa que estava no corpo. E as crianças, né? Foi bem difícil. Essa cena que a Camila não consegue se esquecer realmente é de completa destruição. O incêndio começou depois de um curto-circuito que rapidamente se alastrou pela casa, destruindo tudo. Foram os vizinhos e os parentes da Camila que acionaram o corpo de bombeiros que controlaram as chamas. Mas o incêndio consumiu tudo e não sobrou nada. Era por volta das 8h15 da noite quando um curto-circuito deu início ao incêndio neste cômodo. Por ter muito material inflamável, rapidamente o fogo se alastrou. Aqui destruiu tudo. Por muito pouco, não destruiu a casa da irmã que fica aqui aos fundos. As imagens da época mostram que tudo tinha virado cinzas. Mãe de duas meninas e solteira, Camila não tinha com quem contar. Era um sábado à noite e quando a Camila recebia a notícia de que sua casa estava sendo consumida pelo fogo, ficou completamente destruída. E depois que a reportagem foi exibida nos programas do grupo RCN, se iniciava uma corrente do bem. Um ano depois, eis que Camila recebe uma casa novinha em plena véspera do Dia das Mães. Mas para quem tem fé, o impossível é questão de tempo. A corrente do bem foi puxada pelo Bruno Patrese, que contou com doações de outros milhares de anjos da guarda que ajudaram a reerguer a casa da Camila. Bruno fez questão de guardar as notas e recibos para mostrar aos colaboradores que a União realmente faz a força. Isso, é um trabalho, é uma corrente do bem, é um trabalho complicado, cansativo, mas no final prazeroso. A gente fizemos uma feijoada esse ano, como todo ano nós fazemos a feijoada, mas não arrecadou o suficiente, porque também tivemos que dividir a renda com o proprietário do local. E aí a renda que eu obtive, além de dividir com o dono, tive que dividir com a rede feminina do combate ao câncer. E obra é obra, né? Desde locação de container, que nós tivemos que pagar container, guardar os materiais. Tivemos um doador anônimo que doou boa parte também dos materiais arrecadados. E os domingos, né? E domingo atrás de domingo, domingo atrás de domingo. Foram registrados, foram 25 domingos que eu filmei, que eu tenho registrado. Foi 24, 25 domingos. Fora os que eu não filmei, fora os dias de semana que nós viemos. Sexta-feira mesmo, ficamos aqui até as 21 horas, finalizando, instalando o vaso. E tudo com muito amor, cara. Tudo com muito capricho, como se fosse pra mim, como se fosse... Porque eu acho que essa é a finalidade. Você não só fazer o bem, mas fazer como se fosse pra você, pra sua família. Fazer de coração mesmo. Doação e ajudar ao próximo. Todos os domingos estavam no local o Bruno e o Baiano, como prefere ser chamado. O construtor também doou o seu tempo para reerguer a casa da Camila. Sim, sim. É sempre bom ajudar as pessoas, né? E eu faço com muito orgulho, com muito prazer. Sempre estar ajudando alguém que precisa. Se tiver meu alcance, eu sempre vou estar lá, ajudando. Casa reformada, com cheirinho de novo. Só nos resta desejar boa sorte para a Camila e suas filhas nesse novo recomeço. Muito bonita. Muito linda, né? Tá perfeita. Agradeço bastante o Bruno, as pessoas que ajudou. Terem palavra. Tá muito linda, não tá? Tá muito linda mesmo.